Olá, sejam bem-vindos a todos e a todas ao vídeo de hoje eu quero passar uma mensagem Um anjo apareceu em minha vida e veio sem avisar, queria em mim terra fértil para o amor cultivar E com essa mensagem a gente foi crescendo e foi se desenvolvendo e compartilhando conhecimentos com as pessoas que queriam realizar o sonho de cultivar orquídeas E hoje então estamos mais uma vez aqui para poder mostrar para vocês o que de fato é cultivar orquídeas O que de fato é a beleza, a simplicidade de uma orquídea quando a gente trata com carinho Todos os anos ela floresce para nós e assim vocês vão se reconhecer nessa planta que eu vou passar para vocês Vocês devem ter lembrado, a gente tirou muitas fotos, todos os anos a gente faz um vídeo dela E está aqui a nossa beleza em flor para mais uma vez presentear vocês com esse vídeo Presentear vocês com o nosso conhecimento e com as coisas que a gente fala e faz acontecer E querendo sempre compartilhar com todos vocês Então está aqui a nossa orquídea que ano a ano a gente está mostrando para vocês Ela deve ter a idade mais ou menos de uns 6 anos Foi lá antes de nós começar o nosso trabalho, a nossa empresa, os nossos conhecimentos a passar para vocês Que a gente já tinha essa planta e de lá para cá todo ano ela está florescendo E esse ano para vocês verem aqui ela veio com duas folhas novas E trouxe cada folha ela trouxe aqui a sua florzinha Olha aqui O que que acontece na Catleia? Ela é da família Catleia Eu sempre digo assim, a flor, essa aqui é da família Catleia O sobrenome, todas elas têm diferentes formas de se pronunciar Mas como essa aqui, como é que ela sobrevive? Digamos assim, cada ano ela ganha uma ou duas folhas novas E com essas folhas novas, geralmente no mês de outubro, novembro, por ali Que ela começa a florescer Aqui nós vamos mostrar um pouquinho A gente colocou aqui dentro, num vasinho simples Colocou aqui dentro Aqui ela teve, dá para ver que cada ano ela tinha uma florada Aqui dá para ver o toquinho dela ainda, aqui também Aqui, olha aqui ó, também Aqui ó, deixa eu tirar essa madeirinha aqui que está estrovando Para vocês poderem ver Aqui ó Aqui ó, todo ano ela é assim Só que essas folhas aqui, elas vão passando Elas vão passando para criar novas mudas Quando a gente replantar elas E dali ela vai se desenvolvendo com a sua nova folha A cada ano dando nós uma bela de uma flor Para poder homenagear a todos que estão assistindo nossos vídeos A todos que estão confiando no nosso trabalho A gente sempre diz que queremos ver todo mundo feliz Muito simples Para dizer uma coisinha só para vocês Desde que eu tenho essa planta aqui Ela é em flor Cuidando dela para cada ano mostrar e fazer um vídeo para vocês Ela recebe muito pouco adubação Ela está praticamente na natureza Sempre pendurada Que eu também digo para vocês Que quando ela está pendurada Ela está na natureza plena Ela está ali tirando o seu próprio sustento da natureza Produtos químicos A gente não passa para ela A gente passa algum adubo natural Inseticida nem precisa Se a gente dá o bom trato a elas Deixa mais arejado Ela não precisa Ela não fica doente Ela não precisa de nada disso Era isso com muita felicidade Com muita alegria Com muita Torcida por nós A equipe da Orquideoterapia Que queremos passar para vocês Mais uma das nossas flores Que vem ano a ano Para homenagear vocês aí Que estão assistindo nossos vídeos E nós aqui que estamos trabalhando por vocês Obrigada E até um outro vídeo O que é isso? Tchau, tchau.